Estamos aqui no Rio de Janeiro, no show da banda Bons Tempos, nosso amigo Juca e a Black E como o JL não veio, ele tomou conta de novo O show de hoje parece que tem um ingrediente de calor, um ingrediente assim urbano, um ingrediente de... parece que o show está com mais molho, qual é a sua impressão? Esse repertório foi elaborado contando com a presença sua, Francisco, bem como Zé Luiz, do Gerson, do Sérgio Panda, que viriam de São Paulo Temos aqui o Samuel, a Lise, e infelizmente Zé Luiz, Gerson e o Panda não puderam vir Chegou o Ricardo aqui também, Ricardo Macartney Então, como o repertório foi preparado, pensando nessas pessoas, ele não só foi preparado, como está sendo executado com muito carinho que nós temos por esse dia As pessoas que a gente conheceu através do Orkut, de comunidade e pelo próprio trabalho da banda Pessoas que curtiram a música dos Beatles na década de 60 até o final Então, nós sentimos muita alegria de ter todos os pessoal aqui com a gente E a Blackpatch aqui está entre eu agora, o Francisco que está aqui atrás da câmera E o Paulo Brasil que está aqui também, daqui a pouco vai vir aqui dar uns amassos a ela Diz uma coisa... Escutou o Zé Luiz? O Zé Luiz não ter vindo não é uma pena? O Zé Luiz com aquela figura macartneyana dele e o Gerson com aquela figura lennoniana Estão fazendo falta aqui hoje, mas de repente eles vão poder assistir em vídeo Eu tinha certeza que o nosso amigo Francisco ia fazer o registro Ele está ficando já famoso como registrador de eventos de banda Cove e de Beatles E é uma alegria muito grande para nós ter o Francisco e a Margarete aqui E o clima está excelente e a gente ainda vai fazer um segundo set com muito material Agora um parêntesezinho Essa, vamos dizer assim, idolatria do JL pelo Pou É brincadeira ou é verdade? Não, é brincadeira e é verdade Ele tem uma admiração maior pelo trabalho do Pou Mas o Zé Luiz a gente nunca sabe quando ele está brincando para provocar Porque eu tenho certeza que ele também gosta do trabalho do John Lennon Até porque o irmão do Zé, o Israel, era um fã muito grande dos Beatles E ele passou com certeza com o Zé Luiz Um gosto pelo John Lennon também Na realidade, acho que ele gosta geral de Beatles Mas tem uma admiração um pouco maior pelo Paul Macar Valeu, obrigado Juca! Obrigado a você e contamos com você de volta aqui do Rio Breve e breve Breve e breve Breve e breve Tchau, tchau!